Laninha, eu vou comprar feijão, você vai mecar, tá falando feijão, menina. Comprar feijão? Aí tu compra arroz, macarão, fumba, aí compra shark! Não, Laninha, eu vou passar na farmácia pra comprar dofleck, não tô de cabeça, oxi. Ah, então tu faz assim, ó, tu compra um supositório, tu compra, mas não é pra mim não, é pra Cauê que tava pra CKH. Tu compra um supositório, tu compra ar de vil, tu compra de pirona, aí compra a... Sim, olha, eu vou passar na feira pra preparar uva. Ah, tu vai na uva, vai na uva, vai na feira, compra goiaba, compra maçã, compra repom... Pera, 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 eu vou um cabaré, você quer que eu trague o quê de lá? Quer que eu trague a garrafa aí de lá também, quer? Oxi, é isso?